Opa! 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 Gênesis capítulo 26 versículo 1 diz assim na minha versão E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abrão Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar Queria que você fechasse seus olhos agora, curvasse sua cabeça Eu quero orar com você Deixa eu preparar um fundo musical aqui, vamos orar Deus, em nome de Jesus eu te sou grato, Senhor Te sou grato porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre E entendendo isso, Deus, que nós te rendemos graça Te pedimos a Deus que nesse momento o Senhor trate conosco, fale conosco Que nós possamos conseguir ouvir Tua voz, entender a Tua vontade Para que possamos, a Deus, viver aquilo que a Bíblia diz que é Tua boa, perfeita vontade Que a Tua boa mão possa tratar conosco, que possamos conseguir ouvir a Tua voz Em nome de Jesus, vamos lá Eu quero dizer para você, ao vivo né irmão, você preparou um louvor aqui, saiu do ponto Meu Deus do céu, mas Deus é bom, Deus é bom, nada mudou não Deixa eu só colocar ele aqui Pronto, voltou Deixa eu colocar ele aqui Gílios e capítulo 26 vai falar de um tempo difícil É um tempo onde Isaac, passando por um processo Ele procura o rei Gerardo e quando ele chega diante desse rei Ele tenta se informar, saber se ele podia ficar por ali, se havia algum problema Sabe, a Bíblia é categórica em dizer que não houve problema algum A tal que não houve problema algum Que ele estava precisando Mas antes disso, a Bíblia diz que havia uma fome estabelecida na terra E todos estavam saindo daquele lugar Mediante o que eles estavam passando Eles achavam que era melhor ir para o Egito Mediante aquela dificuldade, eles estavam pensando Todos eles tinham a seguinteição no seu coração É, aqui está ruim demais, cara No Egito está melhor Quanta gente nesse tempo tem voltado para o Egito Quanta gente, ou seja, ouviu dizer que por conta de um mês Dois meses, alguma coisa, sem ir ao culto Está indo para o Egito Esses dias alguém me contactou aqui e falou Poxa, pastor, tem gente se afastando Eu falei, por causa de quê? Ah, pastor, já são dois meses sem culto Eu falei, gente, e como é que fica? Daniel, o Sadraque, o Nezáque e a Bidinego Lá na corte babilônica Quando lá em Daniel capítulo 1 Eles chegam novos ali, para não dizer a idade Mas diz que eram jovens Tá, que eles tivessem 18 anos Eu acho que era menos, mas vamos colocar que eles tivessem 18 anos Lá em Daniel capítulo 6, na cova dos leões A gente sabe que Daniel está com mais de 60 anos de idade Você entendeu? Daniel já estava há mais de 42 anos na Babilônia 42 anos, longe de sacerdotes Longe de culto, longe de tudo Mas ele não se afastou, por quê? Claro que a igreja é minha comunhão Claro que é bom estar Como é bom você estar sentadinho aí Todo mundo junto, olhinho, brigado, no telão Gostei da sua casa Cara, mas Isso não vai poder me afastar Quer dizer que só não trabalho Em que eu preciso trabalhar à noite Eu vou me afastar Porque eu não vou ter mais chance de oculto de domingo Não, por favor E aí eu pude perceber Que tem sido um tempo difícil para muita gente Algumas pessoas estão fracas na fé Mediante a tudo que o mundo está vivendo Em meio a essa situação caótica Que gera pavor, medo, ansiedade Desemprego, crise financeira Nostra, quantas coisas ruins Estão sendo envolvidas por conta disso Deixa eu te pedir perdão por causa do barulho Que o bairro não para Então vai ter uns ruidinhos assim Mas desconsiderem E aí Isaac, poxa, ele vê Todo mundo tomando a mesma decisão Ele vê todo mundo fazendo a mesma coisa Ele quer saber Eu vou fazer igual a todo mundo Só que se eu te falar uma coisa para você Havia uma promessa Sobre a vida dele Havia uma promessa Sobre a vida de Isaac E quem tem promessa Não age como qualquer um Você pode dizer Uma pessoa mais próxima a você aí Quem tem promessa Não age como qualquer um Meu Deus do céu Quando aquele que tinha promessa Estava se agendando Para fazer aquilo Que todo mundo estava fazendo Quando aquele que tinha promessa Em meio a toda aquela crise Aquela situação Tudo estava acontecendo Ele está para caminhar Sabe como Seguindo o fluxo Como uma multidão Deus vira para ele e fala Não desça ao Egito Poxa, mas como assim? Como é que eu não vou descer ao Egito? Como é que eu não vou fazer Aquilo que a maioria está fazendo Nesse tempo de crise? Como é que Agora imagine comigo Pense Ele sai da janela dele Com a bagagem toda arrumada Pronto para se mudar Com os filhos Esposa Servo Sei lá Quem está do lado dele E aí de repente Deus fala Você não vai E ele abre a janelinha da casa dele E vê aquele monte de carro Partindo assim Sabe? As carroças indo O gado E as pessoas E ele Caramba Está todo mundo indo Menos eu Está todo mundo fazendo alguma coisa Em meio a essa crise E poxa vida Eu não tenho direção nenhuma Tem sim Isaac Fica onde Deus te plantou Continua crendo Que Deus é poderoso E continua se sustentando Crise estabelecida E ele olha pela janela E caramba Agora imagina o contrário As pessoas indo A galera descendo Eu imagino Porque em meio a crise Quer saber Deus me abandonou Não Se Deus conseguir comigo Não sei como é que vai fazer Guarda Ele quer saber Quando eu estava lá Eita Quanta gente Em tempo de crise Volta para o Egito Agora imagina aquela galera Toda do Egito Descendo em direção ao Egito Vem aquelas casas Todas com a luz apagada E a casa de quem Com a luz acesa A única casa Com a lâmpada acesa Era de quem? Isaac Eu penso E vocês olhariam assim Caramba Quem é aquele Que vai insistir Continuar nesse lugar Que vai dar o céu Quem é aquele Que vai continuar Ficando no lugar Que até recebe Aquilo Não há possibilidade Não tem emprego Você é maluco Eu vou descer Para o Egito Eu vou descer Para o Rio Eu vou Sei lá Que lugar Que eu vou Sabe Imagina alguém Dando Isaac Vamos embora Vamos para o Egito Isaac Tem gente que grita Para te chamar de volta Para o Egito Não tem? Para aquelas práticas Para aqueles níveis De relacionamento Para aquele estilo De vida Até não tem E agora Isaac Vida a janela Vizinhos Conhecidos Desconhecidos Todo mundo a um Indo para o Egito Ele tem um desafio Qual? Ficar onde Deus mandou Tem um desafio de Deus Para você e para mim Ministrado nessa noite Mas para esse tempo Eu sei que as vezes A gente em meio As nossas crises Metemos pés pelas mãos Mas a direção de Deus Para você E para mim Eu não sei se eu estou Mandando você ficar Eu não consigo entender Mas eu sei de uma coisa Se Deus está falando No seu coração Fale o seguinte Fica Acompanhe a multidão Não sei da multidão Você tem promessa Quem tem promessa Não age como qualquer um Meu Deus do céu Essa crise toda Então no versículo 3 Deus fala só Peregrina nessa terra E eu serei contigo Qual terra? Cara, a terra está dando tudo errado Peregrina nessa terra Você vai prosperar Qual terra? Aqui não tem nada Não tem emprego Os poucos que tinham Estão perdendo Cara, está todo mundo Dizendo que o segredo É ir para... Não, não O segredo é fazer o que Deus Está falando ao seu coração Em específico ao seu coração Por que ao seu coração? Porque para Adão Lá em Gênesis capítulo 12 O pai De Isaac Deus falou o que? Sai da tua terra E da tua parentela Então para o pai Ele disse sai Agora chegou a vez do filho Ele, poxa, peraí Se para o meu pai Deus disse sai Eu também vou sair Não, não Eu trato com cada um De um jeito Uns eu vou dizer sai Outros eu vou dizer que fica Você consegue entender isso? Cego Você aí sentado Nesse culto Você consegue entender isso? Você da sua casa Do seu celular Não sei onde você está Você consegue entender isso? Que para uns Deus fala sai Para outros Deus diz Fica E o que? Precisa ficar claro Para você E para mim Nessa noite É o que ele está falando com você Se ele está falando com você Como falou com Abraão Sai Sai, querido Sai que vai dar certo Agora Se ele está mandando você ficar Não sai Porque os outros estão saindo Não vai Porque não venda Oh, meu Deus Não siga ninguém Se não for a direção dos céus Para a sua vida Meu Deus do céu Peraí que nessa terra Que eu serei contigo Eu vou te abençoar, tá? Me abençoar Nessa terra Sim, eu vou te abençoar Você não precisa saber como não Mas eu vou te abençoar Ó Portinha, tua descendência E te daria Todas as terras Versículo 3 E confirmarei O juramento Que tem jurado Abraão, seu pai Versículo 6 E agora? Faça o que Deus está falando Comigo nessa noite Toma a decisão Que Deus está me mandando tomar Eu faço do meu jeito Eu não sei qual é Que você vai tomar Mas o versículo 6 Diz que Assim Habitou Isaac Em Gerar Meu Deus do céu A crise estava tremenda Mas ele decidiu ouvir Deus E habitar ali E eu vou dizer Sabe o que aconteceu? Versículo 13 Acompanhe a sua Bíblia Versículo 13 E semeou Isaac Isaac na mesma terra Qual terra? Aquela que todo mundo Que ia abandonar Porque não tem emprego Porque não tem crescimento Porque não tem solução Porque ir pra Angra é melhor Porque ir pro Rio é melhor Não Isaac semeou Naquela mesma terra Isaac confiou Isaac confiou que naquele lugar Onde Deus mandou ele ficar Onde quando todo mundo dizia Meu filho sai Vem pra cá Isaac decidiu fazer o que Deus mandou E o texto é dizendo Isaac colheu 100 vezes mais Mas qual foi o segredo? Porque o Senhor o abençoava E qual foi o segredo Que vai Deus abençoar? A obediência Então pelo lugar Eu quero apontar pra você A obediência que gera resultados Todas aquelas pessoas Que desceram ao Egito Queriam o resultado Pergunta pra cada um desses Que estão descendo ao Egito Vocês não querem colher 100 vezes mais Mas as pessoas querem colher 100 vezes mais Mas não querem obedecer a Deus Você entende isso? As pessoas querem colher 100 vezes mais Mas não querem fazer aquilo Que Deus está mandando Porque se Deus mandasse Que eles ficassem na terra Que manda leite e mel Uau, mole Eu vou plantar na terra Que manda leite e mel Deitadinho assim na rede Ah Queria aquela brisazinha Aquela soma de coqueiro Suquinho de laranja Assim é mole Não Deus queria Que eles confiassem Em meio àquela situação É sim Preocupante Às vezes desesperador Mas Deus Convoca você e a mim A confiarmos nEle Nesse tempo de crise Sim Nesse tempo de crise Porque Só corre 100 vezes mais Que eu confio em Deus Na crise Quem não desce É o Egito Quando Deus não manda Quem não vai Não sai Não pede conta Ah, eu vou pedir conta Por que meu irmão Desce a firma Calma Calma Deus está te mandando Não Quem está pedindo conta Está fazendo um negocinho Aí eu sei quantos por cento Abraão É com você Que Deus está fazendo Sai Ou é com você Isaac Fica nessa mesma firma Que tu vai prosperar nela Desafio Eu sei Imagina para Isaac Que não era só a vida dele Tinha toda uma família Talvez igual a você Você está aí pedindo a direção de Deus Porque não é só você Sobre os seus homens A responsabilidade de uma família E aqui Havia uma responsabilidade De uma futura tribo Mas Em meio a essa obediência Versículo 13 E engrandeceu O homem E ia enriquecendo Até que se tornou Muito poderoso Caramba O cidadão que estava Para ir para o Egito E quebrar a cara O cidadão estava pronto Para largar O local Onde ele foi plantado Para ir para o local Onde Deus não tinha Nada com ele Só porque estava Todo mundo lindo Ele se tornou Muito poderoso Enquanto você reflete Versículo 16 Acompanhe comigo Diz-se também Abimeleque e Isaac Aparta-te de nós Porque tu é muito mais Poderoso E tens feito Do que nós Medanó Pera aí Diz-se também Abimeleque e Isaac Aparta-te de nós Porque muito mais poderoso De ter efeitos Sobre nós Do que nós O que está acontecendo aqui Esse mesmo Abimeleque Que quando a crise É estabelecida Isaac chega Sem nada Com uma cuia na mão Poxa, eu não posso ficar por aqui Em algum cantinho Pode ficar aí Fica à vontade Mas quando Deus Muda o cativeiro Quando Deus prospera Como fez No versículo 12 13 E ao ponto De ele ficar Prosperar 100 vezes mais E se tornar muito poderoso Começa a gerar Outro nível de crise Sério Pastor Sério Crise Dentro da crise Qual a crise? Gente Que não está pronto Para ver você Prosperar na crise Sabe que tem gente assim? Na crise Que está do teu lado Desde que Você Possa até melhorar Mais menos do que ele Não estou nada Quando eu dou prosperidade não Desde que o seu carro Seja 2014 Ou 15 Você tocou por 15 O meu é 16 Eu sempre tenho que te olhar Poxa, que bom Que você está melhorando Mas sempre assim Tem gente Que não consegue olhar Para a vida de quem prospera Assim Que bom Que Deus te levantou Ou assim Que bom Que Deus te exaltou Acima de mim Que você está ganhando Muito mais do que eu Escuta isso Em meio a crise Tem gente Que torce para você Não sair da crise Desculpa Mas a palavra que Deus Colocou no meu coração Em meio a crise Tem gente que vai dizer Como é que ele vai sair dessa Ha ha Ai meu Deus Olha Vem meu coração Quintal Às vezes é no quintal Sério No quintal Pessoal Avenida Família É Quero ver o crente agora Quero ver o que ele vai arrumar Nessa Ah tá Vamos ver Caramba Quando eles foram ver A promessa de Deus se cumpriu E sabe o que acontece Ele prospera mais Do que quem tinha naquele lugar Não vai se exibir Guarda seu coração Não vai se achar melhor Guarda o teu coração A soberba Precede a ruína A prosperidade vai vir Receba essa palavra Levanta tua mãozinha aí Levanta tua Assim ó Olha pra mim Assim ó Deus vai te prosperar Pra você prosperar Outras pessoas Você entendeu Lucas capítulo 5 A bíblia diz Que quando Pedro Volta na segunda tentativa De pesca E enche o barco dele A bíblia diz Que ele chama Outro barco E enche os dois Não seja Olho grande Em tempo de crise Perceba Se Pedro Tentasse carregar Todo peixe Que ele conseguiu Lucas 5 O barco dele Afundere Não ia chegar A lugar nenhum Sabedoria de Pedro Eu vou encher O meu barco Irmão O que passar Eu vou encher Outro barco Você consegue entender Deus falar o seu coração Então Viva um tempo De prosperidade Nessa crise Onde todo mundo Tá perguntando Da onde vai vir Receba essa palavra Vai chegar na sua direção Mas entenda Não é Pra só ficar Com o seu barco cheio Sinta esse frio Olha pro lado agora aí Quem da congregação Que você sabe Que tá nesse processo Ei Você que tá na sua casa Quem aí na sua vizinhança Meu irmão Plante uma semente Plante Meu irmão Deus não é devedor De ninguém nunca Grava essa palavra No seu coração Só que esse homem aqui Ele não aguenta Ele fala Vai embora Agora pense comigo Fez o que Deus mandou Ficou onde Deus mandou E de repente Ele é expulso Caramba Mais uma crise Teve que sair De onde estava estabelecido Por causa da crise Teve gente Que tá saindo Porque assim Mas tem gente Que tá saindo Porque a crise Tá empurrando ele pra fora E agora Versículo 17 Vai dizer assim Então Isaac partiu dali E fez seu acampamento No vale Caramba Vale a parte mais baixa Da terra Vale aquela parte Que até a circulação De ar Ela é complicada Vale aquele ambiente Cercado De morro assim Que a circulação Ela é mais difícil Por isso que Bangu É a cidade mais quente Do Rio de Janeiro Não que seja um vale Mas ela é cercada de morro Então corre menos ar Temperatura lá em cima Depois de estar vivendo A promessa de Deus Meu Deus Receba essa palavra Depois de estar vivendo Um tempo favorável Tudo tranquilo De repente Acontece alguma coisa E colocam ele pra fora Ele não queria sair Mas às vezes tem gente Que nos coloca pra fora E agora ele vai pra onde? Pro vale E agora? Mas Deus não falou Que ia me guardar? Por que eu estou nesse vale? Passando esse processo? Tá bom Na Ciclo 18 Entornou Isaac E cavou os poços de água Que cavaram nos dias De Abraão seu pai E que os filisteus Entulhavam depois Da morte de Abraão E chamou-os pelos nomes Que os pais Que chamaram seu pai Da Ciclo 18 diz agora Que ele vai tomar uma atitude Ele vai desentulhar um poço Que o pai já havia cavado Isso aqui é profético Ele poderia começar do zero Ou começar a parte Ou melhor Recomeçar A parte de algo Que um dia houve Mas estava Sabe Deus fala No meu coração agora Literalmente agora Os poços de Isaac Primeiro Ele vai no poço Que já existia Mas estava entulhado Gente Que entulhou o poço Poxa vida Se não tem ninguém usando Por que eu vou entulhar Botou a plaquinha aqui Deu um poço Cuidado pra ninguém cair Mas quando alguém Passar por aqui Não Tem gente que é o seguinte Eu vou entulhar Se quiser A água vai ter que cavar poço Se quiser A água vai ter que desentulhar Ele tinha uma chance Sair por aí Igual um louco Procurando um poço Procurando um trabalho O que fazer Ou desentulhar Algo que já existia Mas que tinha algumas obstruções Eu me lembro Quando eu casei com o Luciano Eu fui desempregado E aí eu falei E agora eu não posso E eu comecei a ganhar cloro No carrinho de mão Cloro desinfetante Vivia assim durante um bom tempo Depois eu consegui Uma bicicleta de carga emprestada Poxa, como foi dessa Aquela bicicleta E aí eu colocava Trinta, quarenta garrafas Aqui hoje eu moro É alta, eu morro Então é muito complicado Mas enfim Só que Eu consegui um emprego De ajudante de caminhão E aí aquela bicicleta Não tinha mais utilidade Pra que eu quero bicicleta? Agora sou ajudante de caminhão Não vendo mais cloro Agora não tenho uma carteira assinada Eu falei o seguinte Vou dar essa bicicleta? Não Não, não Me encostei ali atrás E ficou ali Depois eu fui mandar ele embora Sabe o que eu fui fazer Na mesma bicicleta? Fui vender sorvete Sabe o que eu fui na mesma bicicleta? Fui vender pão Sabe o que eu fui na mesma bicicleta? Eu fui vender, eu fui vender Você tá entendendo? Talvez haja Entulhado aí Na sua casa Uma máquina de costura Lá no cantinho Mas estou com a máquina de costura Mas vai fazer máscara? Não sei Talvez tenha aquela pipoqueira Eu não sei o que Deus tá tratando em específico com você Mas eu sei que com ele Ele toma uma atitude Eu não vou procurar um negócio novo Quando eu já sei que existe um que dá certo Só tá entulhado Só tem alguns obstáculos Eu vou remover os obstáculos E vou dar continuidade E vou dar continuidade a uma coisa Que eu já sei que deu certo E é pra esse tempo Ha! Se eu lembrei desse porcentulhado Se você tá lembrando desse porcentulhado Dessa situação que você pode voltar a fazer Ah, mas foi no tempo dos meus pais Tá, e aí? Só porque deu certo naquele tempo Não pode dar agora? Se Deus falou no seu coração Você tá entendendo? Você vai começar a desentulhar Ah, aquele monte de coisa em cima Ah, tá empoeirado Tá na garagem Meu Deus do céu Ha! Ele desentulha os poços Versículo 19 E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale E acharam ali poços de águas vivas Que coisa linda Olha isso Um poço que tava entulhado Aquele negócio tava cancelado Fechado Aquele CNPJ Lá no canto Comecei a manter ele vivo Nem sabe por que Chegou o momento Um poço que não dava água Há anos Porque era do pai Um negócio parado Há anos Ele sente Que tinha jeito A crise Fez com que ele olhasse Pra um local Que ele nunca olharia Tem negócio sendo aberto Nesse tempo de crise Que só vão ser reabertos Porque tem gente Olhando pra alguma coisa Que achou que não tinha mais jeito Perceba Eu sei Tem muitas coisas fechando Mas tem muitas coisas novas se abrindo Por quê? Talvez Máquinas de costura E tantas outras Gente, eu tô falando muito forte No meu coração Máquina de costura Máquina de costura Meu Deus do céu Receba aí Se é com você da internet Coloca aí, meu irmão No bate-papo Eu recebo Coloca aí, eu recebo Se é você em Conceição, meu irmão Você tá falando comigo Eu não sei Toda hora Máquina Eu quero falar Até quando vem Máquina Mas meu Deus do céu Entenda Entenda A crise Fez com que Isaac Olhasse pra um local Que ele nunca olharia E olhando pra esse local O texto diz que deu água Deu resultado Receba Vai ter resultado Olha É desafio? Tem tempo? Perdeu o jeito? Ah, meu Deus Deixa eu caminhar Aí tem a segunda vitória Sobre a segunda crise Foi expulso a primeira vez Achou o poço Uau Sabe Quando as pessoas achavam o poço Naquela época Aquele espaço terra era dele Era liberado Se você achou água Aquela parte era sua E o primeiro princípio A ser estabelecido Era cercar o poço Ok Cercava o poço A casa do patriarca Ficava mais próximo Aí os servos ao lado Os animais Estabelecer todo mundo E pronto Uau Achamos água Ou imagina Isaac Olhando para o céu Assim Obrigado Nessa crise toda Sobre proporciona Essa água Meu Deus Se a nossa dificuldade toda Consigo Jesus Obrigado demais Versículo 20 Anota aí E os pastores De Gerar Porfiaram Com os pastores De Isaac Dizendo Esta Água É nossa Como nossa Se fui eu que cavei Como que você quer abrir Um negócio igual ao meu Mandar eu fechar o meu Porque simplesmente Não, você não entendeu Essa água É nossa Mas fui eu que cavei Fui eu que limpei Os carros estão nas minhas mãos Ninguém pensou nessa ideia Essa ideia foi exclusiva A sua Esse poço A possibilidade Dessa banquinha Da garagem Virar Irmão Ninguém pensou Você pensou E agora chega alguém E diz Essa água É minha Porque Isaac Chamou aquele poço De Isaac Porque houve contenda nele Só que nós vimos lá atrás Que Isaac era poderoso Poderoso Ao ponto do próprio rei Expulsar Ah Tá bom Olha pra mim Tu acha Que eu mais poderoso Do Brasil Tu chega pra mim Com um exército Pequenininho Diz que eu tenho que sair Tu acha Que eu sendo mais poderoso Da terra Tá maluco Não Não vou dar meu poço E qual foi? O que você tem pra mim? E aqui atrás? Um monte de gente Poderoso Ei Poderoso Poderoso Fala aí Que é o que? O cadequinha vai vir Sabe o que a Bíblia diz? Que Isaac larga aquele poço É Largou Isaac agora reúne a família Desarma a tenda Pega os animais Tira o cerco do povo Tudo nas costas E sai Parecia que tava tudo resolvido Na crise Gente se levantou Pra trazer mais crise Tem gente Trazendo crise Em tempos De crise Tempos Onde era pra todos Se ajudarem Tempo onde era pra todos Estarem lado a lado Mas tem gente que Tem gente que nasceu Pra trazer crise Eles ficam aguardando Parece Sambalat e Tobias A Bíblia diz que Quando eles Veniam e chegam lá Pra restaurar os muros de Jerusalém Eles estão sentados Assim em casa Que legal Tudo destruído Maneirão Aí quando chega alguém Pra restaurar o muro Quem são esses fracos judeus? Restaurarão o muro em um dia? Vem de uma raposa Destruindo Puxa vida Eles preferem ver o muro Derrubado Do que alguém Fazer alguma coisa Acontecer Agora eu fico imaginando Isaac Além da família Chega pra esposa Ele diz Vamos embora Bora pra hoje Não Tomaram o nosso poço A mulher de Isaac Sai assim Ela olha Deve ter vindo Os filhos de Deus A Malekita Jebuseu Sambu Seuza Morreu Deve ter vindo O mundo todo Pra poder tomar Ela olha Um grupinho Deve ter vindo Imagina olhando Pra cara dele Fala nada Tá bom Vamos lá E ele sai Versículo 21 E agora ele sai de novo E então cavaram Outro poço Ô meu Deus Que alegria Tomaram aquele poço Tomaram aquele negócio Aquela casa Aquele prédio Tranquilo Tudo de novo Maravilha Cerca a água Coloca o gado Casa dele Ô maravilha Daqui a pouco Qualquer grita Isaac O que foi? Tá ali uns caras Estranhos aí Isaac Fazer o que? E também Porfiaram Sobre ele E isso fez E o chamou De Sidney De novo Não bastava a crise Um se levantou Te fere Te machuca Te magoa Toma o primeiro poço Ele não discute Ele não briga Você não discute Você tem um Deus Minha vingança Diz o Senhor E de repente Um segundo poço Uma segunda oportunidade Meu Deus Quem vem? As pragas E fazer o que? Toma o que é teu Agora Isaac Pois é Maluco Rapaz Agora não Agora Isaac Vai embora de novo Isaac chega em casa Oi amor Fala filho Você veio jantar? Não Fala pra você Arrumar as coisas Porque a gente vai embora de novo Tipo O que que o Isaac? Né lá Os caras assim Poucos Expulsando muitos Ei esposa Tem que amar esse marido Pra aguentar esse tipo de atitude No meio desse deserto No meio dessa crise Não tem? Tem que ser muito companheira Tem que ser muito ajudadora Muito ali lado a lado Pra dessa crise Não ir pro Egito Não disse Eu tô indo pra casa da minha mãe Que ah Se é pra comer ovo Trinta ovo Nem é mais dez reais Trinta ovo Não aguento mais É ovo mexido Cozido Ah Tem que amar Isaac Pra segurar essa onda Escuta o que eu tô dizendo Crise Mostra quem nós somos De verdade Se é outra mulher Tá maluco Se é uma banana Não é um frouxo Porque pensa comigo Somos grande E fica nessa vidinha Esse não Não Tudo de novo Mota tudo Se levanta Sai Mas ciclo 22 E partiu dali É isso mesmo E cavou Outro poço Imagina ele agora Cavando o próximo poço Pessoal Isaac Achar os água Tá bom Tá feliz não Isaac Não Tô Legal Bom pra caramba Pessoal São de paramento Porque achar água É complicado Entendeu Nesse monte de terra Aqui Sabe que já é Só pedra E terra Pô Tô feliz Mas aqui dentro Feliz até quando Se toda hora Ver alguém Toma Feliz até quando Porque toda conquista Aquela mal chega Nas minhas mãos Sei lá Parece que Deus Não tá vendo Porque puxa Alguém vem e tira Mas vamos lá Tudo de novo Tudo de novo Achar água Cerca Gado Casa do patriarca Os funcionários Só que o texto vai dizer Não porfiaram sobre ele Porque isso chamou de Reobote E disse Porque agora Nos alargou o Senhor E cresçamos nessa terra Olha o coração dele Perdi um poço Perdi um segundo Mas agora não Agora esse poço É nosso Ele é Reobote Porque agora Largou o Senhor E crescemos nessa terra Pronto Tenha essa certeza No meu coração Vamos lá pessoal Imagina os funcionários E aí cara Vamos fazer uma aposta aqui Quanto tempo Tu acha que vai durar Esse poço Para com isso rapaz Nada Esse poço é nosso E o primeiro também não era É mas tá E o segundo também não era Perceba a instabilidade Que pode ter gerado No meio daqueles homens Perceba o nível de instabilidade Que a crise pode trazer Dentro da tua casa Quando fica todo mundo Olhando pra cara do patriarca Com as atitudes Que ele precisa tomar Que aí o povo Cumpriu Povo e povo Eles jamais entenderiam Mas o patriarca sabia Que havia Deus Naquilo Beleza? Poço é nosso Vida que segue Fora Deus Já que ninguém tomou Vou fazer o seguinte Versículo 25 No chat do Youtube Você consegue escrever Não tem como Deixar de ser grato A Deus nesse tempo Por que? Porque nessa crise Estar de pé É a mão do Senhor Ah pastor Eu tô de pé Mas você não sabe O que eu tô comendo Quer dizer que o que eu tô comendo Vai definir quem é Deus Na minha vida? Quer dizer que Deus Só é Deus Por contrato de Lé? Vai chegar Calma Mas Isaac Levanta o altar E aí Chega o fim Não calma Não é o fim da pregação É o fim da paz Isaac Claro que vai acontecer Versículo 26 Pra eu poder encerrar E Abimeleque Veio a ele E Gerar com Auzate Seu amigo E ficou O príncipe Do seu exército Pense comigo Isaac estabelecido Tranquilo De repente Alguém diz Isaac Ai já tinha ouvido aquele grito uma vez Meu Deus do céu Pode arrumar as coisas aí pessoal Fala mensageiro Rapaz Tá vindo mais gente agora E pela bandeira que eu vi A estiada É o rei e o exército Meu Deus do céu Se os pastores Tomaram o poço da gente O rei O rei Com o general Cara Vamos morrer Mas Deixa eles chegarem Versículo 27 E disse-lhe Isaac Por que viestes a mim Por que viestes a mim Por que vós Me odiais E me reprimistes De vós Escuta isso Pra gente poder encerrar Tem mais quatro minutinhos E eles disseram Haveremos visto Ah claro que viram Cabei poço Sei que vocês viram E haveremos visto Eu sei Vocês estão me vendo Toda coisinha que eu faço aqui Pra eu ganhar pão Amigo vem Tirar minha banca Ou me tiram de casa Ou querem Tá eu sei Vocês têm visto Já vou Não não Você não entendeu Não quero no teu poço não E disseram Haveremos visto Que visto Que na verdade O Senhor é contigo O rei saiu de casa Só pra dizer Que quem cava três poços Na crise Não desiste Deus é com ele Ô meu Deus Se você não tá enchendo De glória a Deus Aleluia No bate papo Você tá desligado Você saiu da live O rei saiu de casa Com o exército Com o general dele Com a liderança dele Só pra chegar pra Isaac E dizer assim Cara Você é demais Meu Deus Tem uma crise na terra toda Todo mundo foi embora Você ficou Prosperou cem vezes mais Tomaram seu primeiro poço Meu irmão Com uma dessa Todo mundo choraria E me embora Você ficou Cavou outro poço Aí tomaram o segundo poço Você ficou de novo Cavou o terceiro poço Não tem jeito Não há crise na terra Que vai te parar Porque você é cavador de poço Eu tô vendo Deus é contigo É mesmo? É Vamos fazer o seguinte Por isso Haja julgamento e aliança entre nós E façamos uma aliança contigo Sério Sério Em meio a crise Quem roubou o esporte Do Isaac Agora queria fazer uma aliança Eita Vamos partir pra cor interior agora Em meio as dificuldades Quem Imagina quem Rouba o seu relógio Não furta não Rouba Mão grande Olho no olho Perdeu Tu entrega Deixa a dança Você compra outra Aí vem o cara O mesmo E aí Perdeu Aí tu compra um Rolex Top Quem te acha Aí você já fica assim Minha Não Quero não bater relógio Só quero fazer uma aliança contigo Como assim Aliança Eu vou fazer uma aliança contigo Mas eu não vou devolver os poços que eu peguei não Só quero fazer uma aliança contigo Naquele momento Isaac estava sendo desafiado A zerar Toda a crise que ele teve com aquele povo E começar do zero Na crise também Nosso caráter era moldado E atitudes que precisam ser tomadas Agora são desafiadas em nós Eu queria que você curvasse sua cabeça Agora e fechasse seus olhos De verdade Eu já encerrei Porque eu quero dizer pra você Que Isaac agora tinha que definir Decidir Se ele ia perdoar Quem o prejudicou na hora da crise Meu Deus do céu Parece que essa mensagem de Isaac Tá acontecendo hoje né Você no maior processo Gente pisando Você no maior vento Gente rindo Que pode ajudar Não ajuda Ainda tira o pouco que você tem Que você conquista De repente Com a cara mais de lavada Bate na tua porta Te pede perdão Nem pede perdão Olha no seu rosto Não quero ter uma aliança contigo E aí Isaac Você perdoa? Eu perdoo? Vamos orar pra Deus nos tratar? Porque o texto vai dizer Que ele faz uma aliança com eles Que eles comem juntos E depois ele vai embora Ele vai achar um outro poço E nesse outro poço vai dar água E esse poço vai dar água Tão abundante Que vai dar origem a uma cidade Perceba O último poço que Isaac cava É só depois que ele perdoa Então mesmo você vivendo E eu vivendo um tempo De muita conquista Libera um coraçãozinho Pra quem deveria fazer E não fez Pra quem deveria ajudar E não ajudou Por quê? Porque é assim Assim é o nosso Deus Que passa o que passa Pendurado da cruz Olha pra baixo e fala Pai Perdoa Ele não sabe o que faz Só que eu Você com esse pai Ô meu Deus Perdoa Mas ele sabe o que faz Ele sabe Vamos orar Fecha seus olhos Você em Conceição E você aí comigo No YouTube até agora Quarenta e Quarenta minutos quase Aqui comigo Vamos orar Paizinho eterno Te rendemos graça Obrigado pai Porque O tempo está difícil Está difícil A cada mês que passa Mais pessoas Estão perdendo emprego Meio milhão de pessoas Aqui no Rio de Janeiro Sabe-se lá No estado Ou no país De quem está ouvindo Essa mensagem Deus está muito difícil Mas nós decidimos Peregrinar na terra Tomarmos a atitude Que o Senhor está mandando Que nós tomemos Paizinho mais Acho que mais difícil Do que a crise Mais difícil Do que a terra seca Mais difícil Do que a fome São os ingratos Que se levantam Em meio à crise Gente que não ajuda E ainda tira Gente que não dá Uma palavra Magia na nossa cara Isaac Deus Nos ensina A liberar perdão Para quem nos perdoa Deus como é fácil Pregar E difícil viver Por isso pedimos A tua intervenção Para tratar O nosso íntimo E conseguirmos Liberar Perdão Para quem Turou nossos poços Perdão Para quem roubou Nossos poços Perdão Para quem tem Nos magoado Ferido Nesse tempo De crise É minha oração Em nome de Jesus Se você me perguntasse O grande servidor de Isaac Sabe o que eu ia te dizer? Que quando ele achava água Ele jogava as ferramentas fora Sério Se sou eu Eu Se eu acho água No primeiro poço Uhul Pá para um lado Meu irmão Picareta Quero saber de picareta De paca maluco Achei água Não Isaac não Isaac achava água Pegava o cantinho O cantinho de ferramenta Botava lá Ó Isaac Para que você está guardando ferramenta Se a gente achava Vai que eu preciso Vai que eu preciso Leva da minha bicicletinha Ela vendeu sorvete Pão Cloro Sorvete Pão Cloro Só né É Sorvete Pão E cloro Em fases diferentes Fases que essa bicicletinha ajudou A manter a minha família Se entre uma vez e outra Quando eu arrumei o emprego De carteira assinada Tivesse jogado ela fora Eu tenho que pagar E comprar outra Ah Não te falei O âmbito do tema Tá bom Levanta Sacode a poeira E dá volta por cima Não sei quantos poços Você vai precisar tentar cavar Cavar e achar água Não sei quantas tentativas Você vai precisar dar Mas uma coisa eu sei Você vai achar água E vai prosperar Em nome de Jesus Nesse tempo de crise Ok Obrigado pelo carinho Por ter ficado com a gente agora Pastor Luiz Senhor, esposa, família Amo vocês Conceição Saudade de estar com vocês aí Que bom Amo vocês E vocês meus alunos Pessoal da internet Obrigado pelo carinho Receba essa palavra Receba essa palavra Levanta Sacode a poeira E dá volta por cima Deus a todos abençoe Pastor Luiz Tá com o senhor aí Tô aí embora Tchau Amo vocês Tchau 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 Vamos lá.